Quando eu ouvi esse órgão tocar, e eu era bem criança, essa foi uma experiência tão ímpar que me impeliu a ser músico. Eu nasci aqui nos Campos Elíseos. Quem cresce aqui aprende, para se manter longe do tráfico, a odiar o tráfico. Porque você cresce pedindo licença para uma pessoa viciada que está na porta do seu prédio para você ir para a escola. E o tráfico sempre está aberto a recrutar novas pessoas. Os padres me ofereceram uma bolsa de estudos, uma bolsa parcial. Depois eu tive a oportunidade de estudar em uma escola que se chamava Universidade Livre de Música, o LN. Ele não tinha como tocar. Quando ele começou a tocar, ele vinha para a mesa com a colher de pau, a fazer as notas, né, filha, assim. Pela graça de Deus, apareceu uma madrinha que tinha um piano que não usava. E esse instrumento me serviu muitíssimo. Eu ganhei o piano, mas não tinha dinheiro para buscar. Para ir buscar! Eu estudei piano moderno, mas a minha vontade era tocar órgão. O som penetra nos seus ossos, na sua carne, de uma maneira tão ímpar. Vibra, você vibra na sintonia de uma composição antiga. Esse órgão, ele é um retrato de uma história da cultura paulistana. Em 1901, a baronesa de Tatuí fez uma doação para que se comprasse um órgão para essa igreja. Em 1911, o conde Prates faz uma reforma. Ao longo do século XX, ele foi muito alterado na sua construção. É quase inexplicável como se permitiu que fizessem alterações tão profundas e tão mal pensadas. Olha só o plástico aqui, a solução que fizeram. Uma das mudanças foi a substituição de materiais como o cobre por plástico. Essa parte de madeira onde vão os tubos, fizeram de compensado, de madeira compensada. Cada buraquinho desse deveria ter um tubo. Olha isso aqui. Essa é uma solução ridícula, né? Um tubo de encanamento de esgoto. E quando nós, semanas atrás, tivemos acesso ao instrumento, entramos e examinamos, há uma falta de material que é inexplicável. Talvez de uns 30% a 40% do material original. Vou ajudar a fazer barulho aqui. Na verdade, mais do que pensar um repertório para se tocar na eventual restauração desse instrumento, e eu vou trabalhar muito para que isso aconteça logo, o norte. Que esse instrumento volte a funcionar com qualidade, com material de primeira, como foi feito. Para que a próxima restauração seja feita daqui a 300 anos e não daqui a 10 anos. Infelizmente, os sons que a gente ouve agora no bairro são os sons da polícia, de gente sendo dispersa. O restauro desse instrumento pode representar uma mudança muito significativa nos sons que a Cracolândia emite. O que é que a gente ouve agora no bairro são os sons da polícia, de gente sendo dispersa.